Eu vi que é sua busca pela internet e por uma empresa aqui em Sorocaba que venda consumíveis para solda, é isso? Máquinas para solda. Veja você, a Ipanema Soldas é especializada em tochas MIG, TIG e Plasma. Ferramentas, manuais e várias marcas. Ferramentas elétricas, Enrio, para vários segmentos. A Ipanema Soldas fica na altura de 1500 da conhecida Avenida Ipanema. Você está vendo uma loja completa com tudo o que você precisa. Correias industriais, moto compressor, pistolas para pintura, lubrificantes, PU, aplicadores e silicones, rodízio, barra roscada, discos de corte, desbastes, flap, escadas em alumínio e aço carbono de vários tamanhos, carrinhos de carga, fundo, primer e solventes, cordas, correntes, parafusos, acessórios para pneumática, PIs, arame MIG e varetas TIG. E o que mais você precisar nesse segmento é só consultar. Eu vou deixar aqui os contatos da Ipanema Soldas, que fica aqui em Sorocaba. Tá dando a dica? Eu vou deixar aqui em Sorocaba.